Biografia de Camila Pitanga Camila Pitanga, cujo nome de registro é Camila Manhã e Sampaio, nasceu em 14 de junho de 1977 e é uma das atrizes mais prestigiadas e populares do Brasil, início da carreira. Com apenas 0,9 anos Camila Pitanga já aparecia como figurante em filmes nacionais e ia aos poucos aprendendo como atuar. No auge do sucesso do programa Clube da Criança, apresentado por Angélica, na extinta Rede Manchete, Camila Pitanga aparece aos 11 aninhos realizando o sonho de toda criança de sua idade, ser uma clubete. O momento do salto na carreira de Camila Pitanga, filha do ator Antônio Pitanga e da atriz Vera Manhães, ocorreu quando a mesma participou da minissérie Sex Appeal, fenômeno da TV em 1993. A partir de então a jovem atriz dispensava apresentações, tendo, deste modo, portas abertas no cenário artístico da teledramaturgia, teatro e cinema brasileiro. Na microsérie A Invenção do Brasil arrancou suspiros dos marmanjos ao interpretar Índia Catarina Paraguaçu, que fazia uma junção de inocência e malícia. Todavia, nenhum papel pode ser tão relevante na carreira de Camila Pitanga como da prostituta Bebel da novela Paraíso Tropical que fez com que a mesma ganhasse vários prêmios e o reconhecimento pelo excelente desempenho. No cinema, ela atuou em filmes como Caramuru e Supercolosso. No teatro, destacou-se em peças como A Ira de Aquiles e Porfeu da Conceição. Vida pessoal Camila foi casada com o diretor Cláudio Amaral Peixoto, com quem teve uma filha chamada Antônia. Após o término do casamento em 2011, ela iniciou um relacionamento com o ator Igor Angelcorte. Momento trágico Um dos momentos mais tristes e polêmicos da vida de Camila ocorreu em 2016. Durante as gravações da novela Velho Chico, ela e o ator Domingos Montanheiro estavam tomando banho em um rio. Infelizmente, Domingos acabou se afogando e falecendo, deixando a comunidade artística e os fãs em choque. Atualização sobre Camila Pitanga Recentemente, Camila Pitanga tem sido destaque na mídia por abordar temas relacionados à sua vida pessoal e sua sexualidade. Em uma entrevista à revista Marie Claire, a atriz falou abertamente sobre seu relacionamento e sua bissexualidade, afirmando, Eu sou o amor da cabeça aos pés. No entanto, em uma declaração posterior ao portal Máximo OU, Camila revelou uma perspectiva mais ampla sobre sua identidade, mencionando que não se considera mais bissexual e destacando a importância de não abrir mão de sua liberdade. Ambas as entrevistas mostram uma Camila Pitanga confiante e segura de si, pronta para abraçar sua verdade e viver de acordo com seus próprios termos. Considerações finais Camila Pitanga é uma atriz talentosa que conquistou o coração dos brasileiros com sua atuação e carisma. Sua trajetória é marcada por sucessos, desafios e superações, tornando-a uma das personalidades